A Prefeitura Municipal de Santa Inês entregou na manhã dessa sexta-feira todos os fardamentos dos garis do município. Vamos falar aqui com o Madeira de Melo, que é o secretário de administração. Madeira, quantos coletes foram entregues hoje para os garis? Foi entregue mais de 200 coletes, que cada gari vai receber dois coletes, que às vezes um para se usar constantemente no serviço. Aí surge um ou outro no dia seguinte e já está apto para usar. Receberam duas camisas, o boné, a máscara, a luva, a bota e o protetor solar ficou de entregar, porque a empresa que venceu a licitação não tinha pronta entrega a quantidade suficiente para todos os garis. Então ficou de entregar o protetor solar daqui a aproximadamente 30 dias. Madeira, quantos garis hoje trabalham no município? Hoje no município de Santa Inês são 102 garis, incluindo aí quatro chefes de setor e mais os motoristas. Garis mesmo são 96. No caso desses 200 e poucos fardamentos, cada um ganhou dois? Cada um recebeu dois conjuntos. Um conjunto, desse conjunto, apenas um pai de bota, mas são duas camisas, um boné, uma máscara e um pai de luva, mas as camisas em si são duas. Mas ainda tem mais os protetores que vão chegar, né? É, o protetor deve estar chegando aqui aproximadamente em 30 dias e vamos fazer entrega para todos os garis, que trabalham na rota de limpeza, de coleta de lixo, como também que trabalham no setor de varrição, que é a Praça da Matriz, é a Rua da Raposa e algumas ruas do comércio, né? O setor todos vão estar identificados com um sistema luminoso, refletivo, para que a noite tenha reflexo, se dá com o impacto da luz do veículo, né? Se reflita. E a outra, porque amarelo, porque é uma cor diferente, que seja padrão, que a pessoa vê, que tem muitas pessoas que andam com velocidade, assim, não é que andam certo, é porque às vezes estão em emergência. E é que dali, quando vê aquela pessoa se destacar, aquela cor que é a cor, quase todos os estados e os municípios usam no Brasil. Tem também, Madeira, aquelas condições que o garis chegava na casa, ou no comércio, para pegar, sem fardo, o pessoal ficava olhando com medo de ser um bandido. Exatamente, a gente sabe que, como a gente está regularizando também o rumo ao táxi, também tem essa situação, a gente quer e deseja que todos sejam identificados com isso, vai ser identificado e que as pessoas que a gente, que é usuário, se conheça, se familiarize. Quando vê fardado, já sabe que é um garante, então pode confiar, porque as pessoas, hoje, exigem muito cuidado, a gente se teme a certas situações, porque as pessoas demonstram uma coisa e às vezes aparece outra. É porque hoje o que você mais vê é essas pessoas dizer que trabalha no município ou no estado, mas sem a identificação é difícil. É, e principalmente, é uma roupa bem comum, mais refletiva, que tem o brasão do município, nas costas, bastante grande, aproximadamente 25 centímetros, com a identificação na frente e nas costas. Então, não tem como a pessoa se auto dizer que não é. Porque quem, até para usar a farda daquela, vai ter que ser funcionário do município. É, está aí, você viu, o secretário explicou a entrega hoje, e também, é bom enfatizar, um belíssimo café da manhã, não é, Madeira, que aconteceu? Foi, hoje, sempre a nossa prefeita, a doutora Vianney, muito preocupada, exelando pelo bem-estar de cada um cidadão de santinês, e é uma profissão muito humilde. E sempre fez café da manhã, como se distribui cesta básica para ele também, todo no dia do lugar e no Natal. Todos ele recebe com a parceria que a gente tem com a empresa da cidade. É, está aí, o secretário explicou o Madeira de Melo, e como você está vendo nas imagens aí, os garis agora todos padronizados. Então, a nossa equipe veio aqui, Gabriel, mostrar como você diz. Marquinho Borboleta veio aqui e registrou. E aí